Olá amigos amantes do cinema, estamos aqui para trazer mais um filme, mais um sucesso. Lembrando que estou começando esse trabalho há pouco tempo, então vou começando por aqueles que eu realmente mais gostei, os meus preferidos lá da década de 80, que eu assisti em 90, em 2000 também. Vamos lá então, o filme de hoje é o filme Predador, ou Predator, o primeiro filme dessa série, depois virou Alien vs Predator, tudo isso vamos abordar aqui com certeza, tudo com calma, tudo com tempo. Prometo a vocês, pelo menos um filme por semana eu trarei aqui no link do meu site, você pode verificar pelo menos um por semana. Lembrando que aqui eu não vou criticar, trazer a crítica profissional dos filmes, como você pode ver em vários sites por aí, vou simplesmente trazer a sinopse, trazer alguns detalhes, destaques do filme, um pouco da ficha técnica dele, e também alguns pontos fortes e talvez pontos negativos, caso exista algum aí. Tudo de acordo com a minha opinião particular. E no final as estrelas, lembrando que se o filme é bom é 5 estrelas, se é o dos meus preferidos será 6 estrelas. Os primeiros provavelmente serão todos 6 estrelas. Vamos lá então, começar com esse, ou melhor continuar aqui o trabalho com este, O Predador. Que filme meus amigos, que filme. Lembrando que eu também faço trabalho para auxiliar você que talvez não tenha assistido algum destes filmes, né. Se você quiser seguir a minha opinião, assista este também, porque com certeza vale a pena. Este marcou a minha adolescência com toda certeza. Vamos então a sinopse do filme. Um grupo de soldados especiais, né, americanos, liderados pelo Dutch, né, o Arnold Schwarzenegger, são enviados a uma selva na América Central para resgatarem um ministro estrangeiro e funcionários do governo, que estão sendo mantidos reféns por guerrilheiros, né. A missão é cumprida, mas o que Dutch e os seus homens não sabem é que algo além dos guerrilheiros, né, os espreitam na floresta. O filme é muito interessante, é muito bom, é cheio de pontos positivos, né. Eles caem na floresta, vão andando por lá com as suas armas, né. Aí encontram cadáveres despedaçados e pendurados de cabeça para baixo, acham tudo aquilo estranho e a trama vai passando. Quando começa a aparecer a tal da criatura, né, o tal do predador. Espetacular, né, predador que quando sangra, solta aquela gosma esquisita, né, que é o sangue dele, lança os seus lasers, enfim, tudo isso dentro da floresta. Espetacular esse filme, pontos positivos para ele. A questão da floresta, muito interessante, o local escolhido, né, tem a sequência, tem os outros filmes que são bons também, né, mas esse é o melhor, um porque é o primeiro, né, porque é o clássico, né, e outro pelo local escolhido, uma floresta, né. O suspense do filme também é algo que eu posso aqui destacar, então, como ponto positivo. Todo momento o filme vai passando e você vai encaixando as peças e você vai chegando, vai avançando e vai entendendo cada vez mais, mas sempre com uma pitada espetacular de suspense. Armas também, ponto forte. Quem gosta de armas, ou pelo menos gosta de armas no cinema, né, vai adorar, porque tem de todos os tipos, né, incluindo a metralhadora lá que fica, quando ele para de atirar, ela segue girando o seu tambor, né, algo espetacular, né, aquela cena em que a metralhadora destrói os galhos lá, as folhas da floresta, realmente incrível. Outro ponto espetacular é a pirotecnia no final, né, pirotecnia muito bacana também. Lá no final, lembrando que eu não vou aqui destacar essa qualidade, porque é outra época, 87, né, o ano desse filme, então eu não vou comparar os efeitos especiais da época com os desse ano, mas tranquilamente você pode assistir esse filme em 2018 e com certeza você vai gostar dele. E outro ponto especial do filme é o ator Arnold Schwarzenegger, né, esse aqui, para quem conhece ele, sabe do que eu estou falando, né, quem é da época, sem dúvida, tem ele como astro dos filmes de ação. Então está aí mais um filme espetacular, o Predator, né, o Predator, foi lançado lá em 1987 nos Estados Unidos, no dia 12 de junho, do Brasil, chegou em 30 de junho de 87. A duração dele é 107 minutos, né, ator principal, então, o Arnold Schwarzenegger. O gênero do filme é ação e também suspense, tem bastante, meu amigo, tem bastante ação e bastante suspense também. O que mais nós temos aqui de informações técnicas, o orçamento dele é 15 a 18 milhões de dólares, né, arrecadou 98 milhões de dólares. Como todo filme teve críticas negativas, né, mas eu vou dar aqui a sexta estrela para ele, porque é um filme espetacular, se você gosta, claro, um pouco de ação, um pouco de sangue, enfim, né, pode assistir, com certeza, vale a pena um dos melhores filmes que eu me lembro da minha adolescência, o Predador lá de 1987.